Aconteceu neste fim de semana a segunda Mostra Nacional de Cinema de Caratinga, Olhares do Interior. A Mostra recebeu a inscrição de 178 obras audiovisuais, com variedade e pluralidade dos filmes, onde foram selecionados 20 curtas para exibição, sendo 16 produções de diversos estados do Brasil e 4 obras produzidas por realizadores regionais. O público da Mostra pôde conferir trabalhos recentes de artistas talentosos e contou com o patrocínio da Lei de Incentivo Paulo Gustavo, viabilizada através de recursos do Ministério da Cultura. A ação é realizada pelo coletivo Articine, com coordenação de Tom Silva. Pessoal, estou passando aqui para agradecer imensamente pelo comparecimento nesses três dias de casa cheia à nossa Mostra Nacional de Cinema de Caratinga, a nossa Segunda Olhares do Interior. Isso só mostra, pessoal, só prova para nós que vocês estão aderindo à nossa sétima arte aqui na cidade. A nossa intenção de transformar Caratinga em um polo de cinema, isso está começando a se concretizar. Caratinga é uma cidade de artistas, uma cidade de artistas que projetam para o mundo. Então, por que aqui não ser o local das maiores obras cinematográficas? Nós temos aí vários artistas que compõem... O cinema depende de tudo, depende das artes plásticas, da música, do teatro. Então, nós temos isso tudo em Caratinga. Nós temos um mix em Caratinga. E vocês fazem isso acontecer. E eu estou muito feliz, porque... A gente vê que esses três dias de casa cheia, então isso só prova para a gente que vale a pena a gente investir, vale a pena a gente correr atrás e continuar trabalhando. O prestígio de vocês é a nossa gratidão. Tá bom, pessoal? Muito obrigado mesmo. E continue apoiando a arte cinematográfica em Caratinga, que não vai parar, não. Não vai parar. Nós estamos expandindo. E o sucesso parte aqui de Caratinga. Tá bom? Ó, e tem produção, hein? Tem produção grande para vir aí. Ó, não vai parar, não. O cinema tem que continuar. Tem produção grande para vir. Nós vamos fazer um cast muito grande aqui na cidade. Fica atento aí. É um longa-metragem que vai rolar aí. Tá bom, pessoal? Tchau. Tchau.